E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de salvar a Disney, né? Vocês viram lá que no último o Mickey deu uma briguinha com o Bafo, né galera? E a gente tinha construído a casa do Mickey já e libertado algumas crianças da cidade e o Bafo não gostou muito disso, olha, ele tá tentando assustar as crianças ali. Então galera, hoje a gente vai continuar aqui, deixa eu clicar aqui. Então Mickey, o trabalho vai ser meu? Sou o faz-tudo oficial do reino. Pateta, nunca tivemos um faz-tudo oficial do reino antes? Ó, bem, isso é... Ó, até agora, parabéns parceiro. Tá bom, agora que é oficial posso finalmente construir um lugar para guardar meus sanduíches. É galera, enquanto eu tô batendo a mão dele aqui, deixem o like, deixem aquele comentário legal Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Então vamos lá. Tá, ele tem... O Pluto! Ah, vai ganhar um presente. Parabéns! Nossa, subiu de... Nossa, agora a gente é level 3 galera aqui, tá? Pra quem não viu no último vídeo, é melhor assistir o último vídeo antes de assistir pra entender, tá? Eu expliquei lá porque que eu comecei no nível 2 lá e tal. A gente ganhou um diamante e 75 polções galera. Deixa eu pegar aqui. Onde eu fui todo o tempo? A casa do Mickey tá pedindo uma polção. Ah não, tem polção pra pegar. Tá, vamos ouvir aqui. Aqui tem polção pra pegar também. Tem que ir coletando as polções galera, porque a gente usa muito polção. Tá, eu quero saber o que que é isso aqui. Pule atividades individuais ou todas as atividades... Ótimo. Envie person... Pular. Envie personagens para as atividades. Tá, eu não tenho personagens ainda pra enviar pra atividades no meu lugar, mas eu quero fazer atividades que é melhor. Você trouxe chocolate quente? É o que me faz pensar melhor. Como você sabia disso, camarada? Porque sou seu melhor amigo, haha. Agora vamos pensar juntos para solucionar nossos problemas com o bafo e trazer a alegria de volta ao reino. Envie o Mickey e Pateta para fazer um plano, vamos lá. Ih, demora 10 segundos o plano deles. Que rápido. Prontinho galera, eles já conversaram lá, tá? Já fizeram um plano. Então, o que decidimos mesmo? Qual é o plano? O Mickey perguntou, acho que ele ficou meio em dúvida. Decidimos que vamos criar uma banda com o bafo de onça. Foi mesmo? Ai, ai. Acho que preciso parar com chocolate quente, isso não faz sentido. Bem, com o bafo ocupado pode ser que ele pare de incomodar nossos amigos. Boa ideia, toca aqui. Na medida em que o reino cresce, também cresce o potencial para lembrar dos habitantes mais notáveis. Convoque um xerife. Precisamos de um xerife, tá galera? Aqui pra... Nossa. O Udi. Olha, vai ter o Udi galera aqui. Udi, você foi convocado. Fazendo um show de tuba. Mickey dá a estrela do xerife. Pateta dá o chapéu, orelhas de Udi. Convoque o Udi. Tá bom galera. O Udi foi convocado aqui, né? Agora a gente tem um xerife. Só não sei pra onde ele tá galera. Depois eu encontro com ele. Eu vou procurar aqui porque tem alguma coisa pra mim fazer por aqui. Tem alguém pra mim que clicar? Ah, tava organizando... Tava onomanizando o livro. Procurar amigos. Eu não posso esperar. Tá, ele tá procurando os amigos dele, tá galera? Acho que ele não tá achando. Ok. O xerife... O xerife... Tá, a medalha do xerife tá aqui. Pronto. Para desbloquear, complete mais missões do Pateta. Pateta, quais são suas missões? Para desbloquear, complete mais missões do Pateta. Tá, temos várias missões aqui galera. É, eu tô aqui, Mickey. Vista a fantasia do Smog e Mickey. Dance com a Minnie. Tá, por enquanto eu tenho que ir fazendo coisas pra subir de level, né? Vou na loja. Prédios. Tá, não temos prédios aqui pra gente comprar. Tá, tá em prédios que é a casinha do Pluto, custa 60. Só tem 18. Em destaque. Concessões. Decorações. Em decorações tem cor. Hum, sem. Eu vou comprar um banquinho. O banquinho vai ficar bem aqui, ó. Vai ser tipo um banquinho de espera galera. Pra pessoa esperar aqui a vez dela de entrar ali. Mais um? Vai mais um. Complete. Não, mas não, chega. Pronto, olha. Acabei de gastar, já recebi outro, né galera? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Som. Então, galera. É... A menininha tá andando aqui. Tem alguma coisa pra ter aqui que você possa fazer? Nossa, nenhum deles podem ter diversões. Nude. Convoco o xerife. Ah não, aqui tá os personagens. Tá, eu quero o Woody. Convocar. Let's go, partner. Grátis. Pronto, agora temos um xerife, né galera? Que é o Woody. Tá, conseguimos. Esse lugar está menos bagunçado do que eu lembrava. Acho que vou dar uma olhadinha por aí. Primeira lei do xerife. Silêncio. Significa que alguém está aprontando. Toca aqui. Oxe, quase derrubei o menino. Nossa, eu ganhei muita coisa fazendo essa missão. Tem alguma coisa ruim acontecendo aqui. Como xerife do reino, é meu dever me certificar de que todos estejam seguros. Por isso, levo meus deveres muito a sério. Logo, preciso cuidar da minha saúde. O primeiro passo é ver se minha corda está funcionando. Verificar. Vamos ver se a corda dele está funcionando. Tem uma cobra na minha bota? Opa, essa é clássica. Tudo certo com a minha corda. Mãos ao alto. Hahaha, outro clássico. Será que nossos amigos estão percebendo as melhorias no reino? Alguns deles apenas andam sem direção. É isso. Ao invés de andar para lá e para cá, eles deveriam rodar e girar. Envie o micro para contar amigos no Anfell. Então, galera, eu vou deixar essas próximas missões para fazer no próximo vídeo. E até!